E a receita de hoje é o lombo de Natal, que é para você reunir toda a sua família em volta da mesa nesse momento tão maravilhoso. Vamos para o nosso modo de preparo. Aqui eu tenho um lombo de mais ou menos 1,5 kg. Eu vou pegar ele e furar a parte de baixo, com o auxílio de uma faca. Vou voltar para a tigela e espalhar o recheio. Aqui para temperar eu vou usar alecrim, já deixei picadinho, um pouquinho de pimenta e sal. E vou utilizar também o alho picado. Vou colocar uma colher, vou pegar o sal a gosto e espalhar por toda a carne. E aqui eu vou colocar um fio de azeite. E com a ponta dos meus dedos, eu vou esfregar esses temperos na carne. Aqui eu vou pegando... Pode perceber que virou uma pastinha o meu tempero. E eu vou pegando dos lados aqui, ó, e vou passando. Aqui eu vou deixar ele com as cavidades para cima. E vou cobrir com filme plástico. E vamos levar à geladeira por uma hora para pegar bem o sabor. O nosso longo já ficou uma hora na geladeira. E agora a gente vai selar essa carne na frigideira. Então aqui na frigideira eu vou adicionar um fio de azeite. Esse processo é feito para a sua carne ficar molhadinha por dentro. Aqui eu tenho que selar todos os lados. Com o auxílio de uma pinça, eu vou ir virando a minha carne. Aqui eu vou desligar o fogo. Já selei minha carne de todos os lados. Vou transferir para uma forma. Aqui eu vou pegar com a ajuda da minha pinça. Eu vou distribuir os tomatinhos ao lado da minha carne. E também os galhinhos de alecrim. Vou assar junto para perfumar todo o meu prato. Eu vou temperar com um pouquinho de sal o meu tomatinho. Um fio de azeite. Vou deixar a minha carne aqui reservada. E na mesma panela que eu selei a carne, eu vou ferver o vinho junto com a água. Aqui meu líquido já turveu. Com cuidado, eu vou colocar na minha forma reservada. Não pode regar em cima do lombo, tá gente? Com a folha de alumínio, vou cobrir. E levar no forno por duas horas. Meu lombo já está pronto. Vamos ver como ficou. Assadinho, perfeito. E aqui eu vou transferir para uma travessa. E os tomatinhos também. E o líquido que sobrou na minha forma. Eu vou fazer um molhinho para servir junto com o lombo. Aqui eu vou passar pela peneira. Vou levar no fogo. E aqui eu vou acrescentar uma colher de amido de milho. Vou diluir ele em água, tá? Meu molhinho já está pronto. E assim finalizamos a nossa receita. Sigam a Amafio nas redes sociais. E assim finalizamos a nossa receita.